E aí, Batera, tudo bem? Seja super bem-vindo, eu sou o Márcio Miguel, esse é o canal Batera na Igreja. Hoje, Batera, eu tô super feliz porque a gente tá dando início a uma playlist totalmente diferente aqui do canal, onde eu vou falar a respeito de ritmos que a gente não toca na igreja. É até uma ironia, né? Nosso canal é Batera na Igreja e nós vamos ensinar agora ritmos que a gente não toca, infelizmente, né? A gente não toca na igreja. E a pedido de vocês, inclusive, né, vocês que me seguem aqui no canal, eu vou começar uma playlist ensinando jazz. Batera, pra você tocar jazz, você precisa pensar musicalmente diferente. Por quê? Os ritmos que a gente toca na igreja são baseados em tudo quadradinho, né? Então, o pop rock, por exemplo, né? Ele tem essa subdivisão, né? Pum, pá, pá, pum, pum, pá, pá, pum, pum, pá, pá, pum. Então, as músicas que a gente toca na igreja não fogem muito dessa pulsação, tá? No jazz, você tem que pensar totalmente diferente. É uma pulsação swingada, né? Enquanto no rock tá aqui, ó, pá, 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 pá. No jazz tá aqui, ó, pá, 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 pá. Então, vai tocar jazz, a primeira coisa que você tem que fazer é reprograma a sua mente. Você vai ter que tocar tercinado. O que é tercinado? Três notas por tempo. Então, eu vou marcar o tempo aqui, ó, e vou solfejar. Um, dois, três. 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 Beleza, batera? Essa é a pulsação. É assim que você tem que sentir a música, senão você não vai conseguir tocar jazz, tá? Vamos pra segunda legenda. Agora eu vou falar pra você a respeito da condução. Como que funciona o padrão da condução do jazz. Então, tá aqui, ó, seu prato de condução, beleza? E eu vou fazer o seguinte. Tá vendo essas notinhas da linha da caixa aí? Três notas por tempo? Elas vão ficar como se fossem invisíveis, tá? Eu vou tocar o prato. Mas pra você identificar as notas do prato, eu vou colocar essas três notinhas por baixo só pra você, só pra servir de referência, tá? No primeiro tempo, você vai tocar a nota na primeira nota de três. Ó. De novo, só o primeiro tempo. No segundo tempo, você vai tocar o prato na primeira e na terceira. Então vai ficar assim, ó. De novo. No terceiro tempo, de novo, igual ao primeiro. Você vai tocar um prato na primeira nota de três. E no quarto tempo, igualzinho o segundo. Um prato na primeira e na terceira. Agora eu vou tocar emendando tudo, tá? Um, dois, três e quatro. Olha só. Um, dois, três e quatro. Então, só pra relembrar, tá? Essas notas da caixa que eu coloquei aqui, é só pra você encaixar o prato. Você não precisa tocar essas notas, tá? É só serve de referência, beleza? Então nós achamos aqui qual que é o padrão de condução do jazz. Agora, pra fechar a aula, tá faltando uma marcação do pé, tá? E o grande segredo do jazz é você marcar o chimbal com o pé no tempo dois e no tempo quatro. Então naquela hora que você dobra o prato, ali você faz a marcação com o pé. Então ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza, batera. Esse aqui é o coração do jazz, tá? Ah, Marcio, cadê a nota da caixa? Cadê os tons? Cadê o surdo? Cadê o bumbo? Calma. Nessa primeira aula aqui da playlist, eu só quero te ensinar a fazer o coração do jazz, que é esse mecanismo aqui. Nas próximas aulas eu vou trazer alguns, algumas aplicações de caixa, tom e tudo mais. Mas hoje o que você precisa aprender é fazer esse mecanismo aqui, a condução e a marcação. Beleza? Eu vou encerrar essa aula aqui tocando um play along. Eu quero te mostrar uma trilha de uma música e vou aplicar, eu vou tocar pra você ver como que soa. Fica bonito pra caramba, tá bom? Então, antes de tocar, só quero te avisar que nós temos um site chamado bateranegreja.com.br. Lá nesse site você vai encontrar o nosso curso completo de bateria, tá? Um curso desenhado pra você ser um baterista muito mais eficiente na sua igreja. Então, tudo aquilo que você precisa dominar da bateria, pra ser um baterista mais eficiente na sua igreja, tá lá no nosso curso. Beleza? Bateranegreja.com.br. As inscrições ainda estão abertas, as vagas pra esse curso vão encerrar rapidamente, porque esse curso vai ser retirado do ar nos próximos meses. Nós vamos chegar com outros cursos novos. Então, se você quer aproveitar esse curso do Batera na Igreja, acesse o site, faça sua inscrição ainda com preço promocional. Fechou? E aproveito também pra mandar aquele abraço especial pros nossos apoiadores, a loja Drummarks. E aproveito também pra mandar aquele abraço especial pra vocês. E aproveito também 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 pra vocês. Obrigado.